O lugar de dar-vos parabéns ao FCF, que completa hoje 91 anos da sua história e esperamos nós, enquanto grupo, voltar a participar nesta história bonita que é o clube em si. Relativamente à fase prematura, o que é que acontece? Penso que acontece com todos. Temos, e no meu caso em concreto ao qual me vou referir, temos um grupo que não é homogéneo. Quando eu digo não é homogéneo, ou seja, tem tempos de treino diferentes, tem tempos de treinar juntos diferentes, isto tudo leva a que o grupo demore algum tempo a estar preparado e um processo a estar concluído. Neste momento sinto a equipa com um processo muito mais limpo, muito mais claro. A equipa já com entrosamento entre eles, quer a nível físico, quer a nível de jogo, maior. E acima de tudo, cada vez mais preparados para o próximo jogo. Acho que são duas equipas que gostam de assumir o jogo. Duas equipas que vêm para o jogo com a ideia clara de competir e de assumir o jogo. Relativamente ao Gil, é uma equipa que nota-se que se prepara, tem estratégias diferentes de jogo para jogo. Por isso espero uma equipa que tenha uma estratégia, um plano claro para jogar contra nós. Nós também teremos o nosso. Acho que são duas equipas que estão bem trabalhadas, duas equipas bem preparadas para o jogo, duas equipas que querão assumir a responsabilidade do jogo. Quando o calendário é definido, é um calendário que é definido de início da época, eu acho que os clubes se preparam e se ajustam em função dos jogos que virão a ter. O jogo em si é um momento competitivo, é o nosso melhor momento de treino enquanto equipa. Por isso acredito que após quatro dias que vai ser um jogo totalmente diferente e nada relacionado com o jogo que foi da Liga Europa. Neste momento a equipa está num ponto que tem que crescer, obviamente. Se transferíssemos isto para a segunda ou terceira semana de pré-época, seria o perfeito, seria o ideal. Porque nós podemos crescer em processo, podemos crescer enquanto equipa, sem a pressão dos resultados. Neste momento a equipa tem que crescer, tem que continuar o seu caminho, obviamente com a pressão, que é saudável, de ter que ganhar e ter que competir para ganhar a segunda-feira. Essa é a diferença do crescimento de uma equipa. Se me assusta, diria que não, por aquilo que eu vi esta semana em treino, estou confiante, não estou assustado. Se estou agradado com aquilo que aconteceu nas duas últimas semanas, não estou eu, nem está nenhum jogador, nem nenhum elemento da estrutura do Famalicão, porque obviamente não era assim que queríamos ter começado, não era esta a imagem que queríamos ter passado. Nem nós, enquanto equipa, queremos ser uma equipa que tem golos sofridos e não tem golos marcados. Queremos, obviamente, demonstrar uma robustez defensiva e uma equipa capaz de criar situações de golo para conseguir concretizá-los. Isto é uma análise que é feita interna e eu digo muitas vezes, mostra-me como treinas e eu dir-te aí como tu vais competir. E se estes jogadores entraram em jogo a competir, é porque demonstraram em treino qualidade, competências e capacidades físicas para o jogo. Por isso, o jogador, se foi para jogo e se entrou em jogo, é porque tinha demonstrado em treino competências para tal. Obviamente, nós treinadores temos ferramentas aos quais nos socorremos para poder complementar o espaço de treino. Temos análise de vídeo, temos análise em conjunta com o jogador para perceber as suas ideias num quadro tático, por isso há outro tipo de ferramentas que podemos encurtar esses prazos de treino. Nós, enquanto treinadores, temos de estar preparados e penso que neste momento é o momento mais mexido que estamos a ter do mercado. O mercado, quando esta roda do mercado começa a trabalhar, depois ressente-se em toda a gente, obviamente há entradas, há saídas, mas neste momento, enquanto grupo, estamos preparados para abordar-se. Neste momento, o janela fechasse, eu, enquanto treinador, era um treinador satisfeito com o grupo de trabalho.